A sessão solene de posse de novos juízes para a UTRE reuniu autoridades dos três poderes. José Maria de Araújo Costa e Fábio Leal da Silva Viana tomaram posse na classe de juiz jurista titular e substituto. José Maria de Araújo tem 55 anos e já foi vice-presidente da Comissão de Combate à Corrupção da OAB e membro da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. É mestrando em Direito Empresarial e Cidadania. Hoje está aqui coroando a minha carreira, assumindo esse importante cargo para o direito eleitoral e para a justiça eleitoral do Piauí e do Brasil. Fábio Leal Viana tem pós-graduação em Direito Previdenciário Eleitoral e Empresarial e é mestrando em Direito Eleitoral. Ele já foi presidente e vice-presidente da Comissão de Direito Eleitoral da OAB. O desafio é a gente enfrentar essas eleições de 2024 de forma tranquila para a gente aplicar a lei eleitoral, a legislação eleitoral e a Constituição Federal. A Corte do TR é formada por dois desembargadores, dois juízes de direito, dois juízes juristas, um juiz federal e o procurador regional eleitoral. É um tribunal que se renova a cada dois anos. Nós estamos recebendo dois juízes na categoria jurista que foram indicados em lista triplice pelo Tribunal de Justiça do Estado de Piauí, cuja aptidão constitucional foi aferida pelo Tribunal Superior Eleitoral e o presidente da República escolheu entre os três aquele que lhe pareceu mais conveniente e oportuno. São grandes juízes do doutor José Maria, especialista em Direito Eleitoral, como também o jovem doutor Fábio Leal também é dedicado ao estudo do Direito Eleitoral. A Justiça Eleitoral prevê que as eleições deste ano devem ser as mais acirradas da história. Aqui no Piauí, nos 224 municípios, são 2 milhões e 300 mil eleitores. Os novos juízes empossados nesta terça-feira têm pela frente grandes desafios, como o combate às fake news e a forma mais perigosa delas, as deepfakes. O governador Rafael Fonteles participou da solenidade de posse e falou dos desafios do TRE em um ano eleitoral. Os TREs do Brasil, o TSE, são um grande pilar da nossa democracia. Neste momento em que a gente precisa fortalecer a defesa do Estado Democrático e Direito, é muito importante a gente estar aqui prestigiando a poste de novo juiz deste tribunal, o doutor José Maria, o doutor Fábio, e obviamente que a gente tem todo um apreço pela democracia e, portanto, a Justiça Eleitoral cumpre um papel muito relevante para a nossa sociedade. Obrigado.